O primeiro projeto se dá com o desejo de todos os parlamentares de apresentar uma solução para o combate ao coronavírus. São ideias sugeridas por parlamentares que representam a nossa sociedade e a nossa população do Estado, de todas as regiões e todos os seus segmentos. O presidente da Assembleia pediu para que nós reuníssemos todas essas ideias em um único projeto de lei. Nós fizemos esse compilado, organizamos isso acolhendo de todos os parlamentares as suas sugestões. Estamos organizando agora um consenso mínimo para que nós possamos protocolizar esse projeto agora de autoria coletiva, portanto, todos os parlamentares que assim desejarem poderão assinar esse projeto. E no decorrer da tramitação, evidentemente, receber outras novas sugestões que deverão acontecer. A Assembleia já deu um passo importante, semana retrasada, que foi o primeiro projeto de redução de despesas, reduzindo os salários dos deputados, salário de funcionários, redução de despesas administrativas da Assembleia. E agora esse outro projeto que vai disciplinar as questões relacionadas a iniciativa privada, a vida das pessoas, saúde, economia, que são um compilado de projetos nesse único projeto de lei. Deputado, essa semana teve reunião de líderes. Eu queria que o senhor falasse um pouco do que foi definido, então, os próximos passos, então, destes projetos. E quantos projetos são? Eu queria que o senhor destacasse alguns para a gente também. É que, na verdade, não são projetos, né? São ideias dentro de um projeto. Sim. O projeto está rodando em torno de mais ou menos 25, 30 artigos, que foram ideias encaixadas nesse único projeto. Poderíamos até dizer que cada artigo representava um projeto, né? Cada deputado sugeriu um projeto. E aí nós colocamos de forma de artigo. Você tem boas iniciativas, iniciativas que tratam, por exemplo, de apoio às mulheres vítimas de violência, que a gente viu que na pandemia isso teve um número crescente desse tipo de crime. É uma coisa absurda como isso triplicou os casos de agressão às mulheres. Então, nós temos lá um artigo que vai criar um programa de apoio às mulheres vítimas de violência. Nós temos, por exemplo, relacionados à saúde, artigos que dão apoio para os profissionais da saúde ficarem isolados em hotéis ou à parte de hotéis para preservar a sua família. Nós temos artigos que também tratam da relação do transporte público, algumas medidas de prevenção. Nós temos também algumas obrigações no comércio, disciplinando horários para as pessoas de risco, preferência para as pessoas de risco também no atendimento, em alguns serviços. Enfim, o projeto tem várias boas iniciativas. As econômicas também, né? Nós temos lá incentivo fiscal, nós temos também um outro artigo que é para ajudar as empresas que estão com dificuldade financeira no que diz respeito às ações de cobranças do Estado, recolhimento de tributos, tudo com muita responsabilidade. A gente sabe que as atribuições do Poder Legislativo Estadual são restritas, limitadas. Então, às vezes, as pessoas têm boas ideias, mas não é de competência nossa. Nós não temos atribuição legal para propor aquela ideia que a gente gostaria que fosse atendida. Então, precisa ter esse cuidado constitucional para propor aquilo que é possível. Então, são exemplos de artigos que estão no nosso projeto de lei. Deputado, normalmente, aqui na casa, o trâmite é, né? O projeto passa pelas comissões e depois vai para plenário para votação. Eu queria que o senhor falasse, então, se esse projeto vai passar por alguma comissão ou já passou e quando que ele vai para plenário e plenário virtual, né? Sim. O projeto está, nesse momento, passando para colher assinaturas. Então, nós precisamos de 63 assinaturas por se tratar de um projeto de autoria coletiva, 63 deputados para o projeto poder ser protocolado. Feito isso, o presidente, ele, com a sua prerrogativa, pautará ou não o projeto, evidente que deverá pautar o projeto. E aí, deve sugerir, ou devemos ter o requerimento de urgência para que as tramitações sejam mais ágeis. Mas, claro, todos os trâmites do projeto passarão pelas comissões e, por final, votação virtual no plenário. Deputado, para a gente terminar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa iniciativa e evolução da Assembleia Legislativa de trabalhar de forma remota, mas sem parar os trabalhos aqui na Assembleia. Eu achei muito importante essa iniciativa. Nós não podemos parar. A Assembleia é a legítima representante dos desejos da população, é o canal direto de diálogo do povo com o governo do Estado, com as proposituras de leis. E essa ferramenta constitucional e democrática não pode ser interrompida. Então, de forma remota, virtual, nós estamos trabalhando constantemente, em ritmo acelerado. O ritmo é até maior do que o presencial, porque você já sai de uma reunião, entra em outra reunião, não tem o café, não tem o intervalo, não tem o caminho para outra reunião, já é de imediato. A gente se conecta muito rápido. Então, o trabalho está sendo muito bom. Nós estamos tendo resultado legislativo. Tanto as medidas que nós já tomamos de redução de despesa, que a mesa teve essa excelente iniciativa de fazer isso. Nós temos que tomar esse cuidado, porque a economia vai de mal a pior. E se nós, representantes do povo, não dermos esse exemplo, quem é que dará, não é? É verdade. Então, foi uma boa iniciativa. Nós estamos trabalhando. O projeto de lei geral de combate ao Covid-19 está em andamento, está em curso. Não é uma coisa simples de se construir, porque nós vivemos na pluralidade de ideias dentro de um parlamento, com diversos segmentos, diversas ideologias. Então, sempre é muito difícil você encontrar um consenso geral para poder iniciar um projeto como esse. Mas o bom é que nós vamos dar um primeiro passo, um primeiro bom passo. E depois, muitas coisas boas poderão surgir no caminhar do projeto. É verdade, muito obrigado.